Música Os vereadores de Campo Grande aprovaram na sessão ordinária desta quinta-feira 10 de junho três projetos em regime de urgência. Uma proposta do Executivo Municipal aprovada pelos parlamentares autoriza o poder público a desafetar, desdobrar e alienar áreas públicas. São áreas ociosas, são áreas que ficaram entre terrenos ou até mesmo fazendo divisa com algumas propriedades e esses imóveis estão matriculados junto ao município. E o que o prefeito faz? Ele quer que essa área seja modificada, em vez de ser área pública, ela passa a ser de domínio municipal, ela passa a ser uma propriedade da prefeitura para que o prefeito possa oferecer a esses moradores, a esses lindeiros e eles entram com o processo pedindo a compra dessa área junto à prefeitura e a prefeitura tem que mandar para a Câmara Municipal para que os vereadores possam autorizar o prefeito a vender essas áreas. A outra proposta aprovada também do Executivo Municipal refere-se a alteração no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande de 2018, em que a cada três anos as normativas estabelecidas precisam ser revisadas pelo Executivo Municipal, o que implicará na lei de ordenamento do uso e da ocupação do solo. Quando vai fazer um loteamento, o loteamento no perímetro urbano, a prefeitura fica engessada. A pessoa tem que lotear ali 10 hectares, só vai lotear por cinco pessoas. Cinco pessoas vão comprar aquelas duas hectares a cada um. E hoje, a partir de hoje, a gente, em 10 hectares, pode fazer 10 mini-chácaras. E nós vamos atender a cidade na parte legal, na questão do crescimento e desenvolvimento da cidade. E a Câmara tem que fazer isso. A Câmara tem que legislar a favor da cidade, a favor do povo de Campo Grande e organizar e ordenar essa questão de loteamentos na cidade. Já o outro projeto aprovado pelos parlamentares, de autoria da mesa diretora, altera anexos na lei do Plano de Aplicação de Recursos do Fundo de Investimentos Sociais. Também foi mantido pelos vereadores um veto do Executivo, referente ao projeto do vereador Silvio Pitu, que reconhece as atividades empresariais de pet shops, agropecuárias, cerealistas, clínicas veterinárias e estética animal como serviços essenciais. O veto retira da lista de serviços essenciais o serviço de estética animal. Devido à pandemia, as sessões estão sendo realizadas de forma remota e continuam fechadas ao público. Mas a população pode acompanhar o debate pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Legenda Adriana Zanotto